Agora falando em informações, é bom a gente se informar sobre tudo, né? Principalmente no começo da semana. Aí quando o assunto é o astral, é a nossa energia, é a tendência para o nosso signo, essa informação, na minha opinião, é primordial. Pra saber como é que andam essas energias e poder aproveitá-las melhor e evitar certos dissabores aí que podem estar na nossa tendência da semana. Pra falar sobre isso, a Simone Fernandes, que é astróloga, acupunturista e radiestesista, tá com a gente. Tudo bom, Melinda? Bem, e você? Tudo bem. Bem-vindo, excelente semana pra você, viu? Vamos começar falando sobre a semana de uma forma geral. Como é que ela tá? Então, é uma semana de lua nova e é uma lua nova bem poderosa, né? Que tá a zero grau de leão, iniciou aí o ciclo leonino. É o momento de novos projetos e é assim, tem uma energia no ar potencializada pra gente tomar um certo cuidado com o que pensa, com o que deseja, que a tendência é acontecer de fato. É uma semana intensa pra quem tá boa e mais tensa pra quem tá um tanto mais tenso. É semana de decisões importantes também, revisões. É uma semana forte pro ano. É mesmo? Então, eu imagino que alguns signos devem ter um pouco mais de cuidado com essa tendência. Com certeza. Então, essa semana, né? É isso. Vamos falar sobre eles, então? Vamos começar com os arianos, que diz que já passaram cinquentinha pra você aí. Me pagou, né? Né? Mas vamos ver como é que tá essa semana. Vamos ver se adiantou. Então, os arianos desejam lazer, desejam diversão. É uma ótima semana pro amor, só que eles estão muito ansiosos, briguentos, explosivos também. A cara dele. O ideal mesmo é se conectar com a espiritualidade pra tentar amenizar essa agressividade, diminuir a ansiedade. Passeios ao ar livre, esportes, retiros espirituais são bem-vindos essa semana. Viu? Vamos ficar zen, hein? Inclusivo essa semana. Tenta. Ai, que medo de você que eu fiquei agora. Mas tá bom pro amor? Você vai pedir 50 reais de volta depois dessa? Não, acho boa alerta, mas eu nunca fiz isso. Eu achei o conselho maravilhoso, se conecte. Vou me conectar, vou pro retiro. É, é importante. Muito bom. Então, pro amor tá legal pros arianos. É uma ótima semana pro amor. Se eles conseguirem diminuir essa ansiedade e não explodir, vai ficar tudo bem. Cuidado com quem você vai explodir, então, hein, Pepi? Eu tô ansioso mesmo, eu ando ansioso. Boa semana pros arianos, viu, gente? É bom a gente saber justamente pra ficar esperto, né? De repente a gente não sabe de onde é que vem, né? Um ímpeto de explodir mais, de ficar mais ansioso. É, e nem sempre tem de onde vem, né? O que tá falando, o que eu estudei, mostra isso. Então, assim, a semana tá boa? Tá boa. Só que você tá mais agressivo, então segura a onda. Tá bom. Vamos ver como é que vai ser a semana dos taurinos, então. Os taurinos estão ótimos. Eles estão mais envolvidos com a família, simpáticos, extrovertidos, otimistas. Também é uma semana de muita sorte. E é uma semana ótima pro trabalho. Mas poderão se sentir sobrecarregados e terão que abrir mão de alguns prazeres por conta do excesso de responsabilidade. Então é uma semana mais focada pro trabalho. Tá. Então tá boa pra entrar de cabeça no trabalho, como dizem. E ficar perto da família também. Ah, é? Aham. Ah, que bom. E a família inclui relacionamentos amorosos também? Então, é uma boa semana pro relacionamento afetivo, mas é uma semana mais importante pra trabalho. Como eles terão, muito provavelmente, vão ter que abrir mão de alguns prazeres, isso é relacionado a relacionamento afetivo. Ah, não vai sobrar muito tempo, então. Talvez não. Tá bom. Boa semana pra você, taurino. Trabalha bastante, então, que a semana tá boa pra isso. Isso. Vamos ver como é que vai ser a semana dos geminianos. Os geminianos estão numa semana muito movimentada, uma ótima semana, desejam mudanças, desejam novidades. Também é uma semana muito favorável pra estudar, eles estão muito concentrados. São dias de muita criatividade, muitos insights. E é uma semana de novas ideias e novos projetos. Tá ótima a semana. É? E pro amor? Também é uma semana ótima pro amor. Inclusive, nesses novos projetos, pode estar incluído aí um novo relacionamento afetivo. Tá bom. Olha aí. De repente, novidades chegando essa semana pros geminianos. Daqui a pouco eu volto, você fala de câncer? Sim, sim. Ai, tem que esperar mais um pouquinho pra saber como é que vai ser minha semana. Até já, sim. Eu volto já, já. Vamos continuar. Agora eu quero saber dos cancerianos, né? Como é que vai ser a nossa semana, cancerianos. E aí? Então, os cancerianos estão com as emoções muito instáveis, tudo muito a flor da pele. Devem evitar explosões de raiva. Será que vai dar certo o fecito essa semana? Talvez não. Porque estão os dois a flor da pele. Que medo. Cada um da sua maneira, né? Cancerianos um pouco mais tranquilos do que os alienos. A gente mais chorão, né? A flor da pele vai pro lado chorão. Igual a gente ia estar com aquela carinha ali. Tudo muito borbelha. A tia com uma boa canceriana é muito sensível também, né? Arthur também. E a gente chora facilmente. Tudo borbulha demais, né? E a mágoa é eterna. Ai, ai, ai. É uma semana que vocês desejam liberdade e independência, só que de uma maneira exagerada. Nem sempre é possível ter tanta liberdade. Então terminam sofrendo mais. É mesmo. São dias de revisões de valores. Então é importante. É uma semana legal pra conseguir analisar o que é mais importante agora, né? Não mais pra frente, né? O que passou, então, o que é mais importante agora. Tirar da frente o que não tá servindo. Exatamente. Dar espaço pro novo, conseguir desapegar. E tudo isso não é fácil pro canceriano, né? Então é o momento de rever os valores mesmo. E eu aconselho ficar mais quietinho, mais introspectivo. Não desperdiçar tanta energia com o que já foi ou com o que ainda vai acontecer. Então aproveitar mais dia após dia e segurar aí as emoções. Ah, bom. Tinha que saber pro amor como é que tá essa semana também, né? Então, é uma semana pra olhar mais pra dentro do que pra namorar. Tá. Vamos falar dos leoninos, então. Então, os leoninos estão totalmente conectados com o mundo. Devem se cuidar mais em todos os sentidos. Precisam comemorar o aniversário em grande estilo, né? Aproveitar pra iniciar esse novo ciclo com o pé direito. É uma semana que eles estão mais transparentes, ousados, autênticos também. Desejam liberdade, só que também desejam essa liberdade de maneira exagerada. Mas é uma semana de muito brilho, carisma, magnetismo e muita vitalidade também. Essa semana tá ótima pro leonino. Que bom. Muito favorável, então, pra leão. Boa semana pra vocês. Vamos falar de virgem? Como é que vai ser? Os virginianos estão mais introspectivos porque estão no quartinho escuro, de fato. Mas é uma semana de intelecto aguçado, muita concentração, criatividade e muita intuição. Tá. É uma ótima semana pra se observar e conseguir perceber qual que é o melhor caminho. E a dica é agir de acordo com a intuição. Ah, é? É, o que também não é fácil pro virginiano, né? O virginiano é mais prático, né? É, eles são muito práticos. Bom, boa semana pra todos. Daqui a pouquinho, então, a Simone volta porque tem Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes faltando. Até já. Até já, minha linda. Obrigada, viu? Obrigada. Beijo. De tudo. Mas antes, a gente vai falar mais uma vez com a Simone Fernandes. Olá. Oi. Tudo bom, linda? Tudo. Tudo jóia. Vamos lá, continuando, então? Sim. Librianos, agora estamos esperando a vez deles. Os librianos estão muito envolvidos com projetos, grupos, amigos. É uma semana de muito otimismo e autoconfiança. É um ótimo momento pra pensar no futuro, estabelecer novas metas. Também é uma semana boa pra estudar e fazer novos contatos. Ah, é? Então eles são mais expansivos essa semana. Tá. E é uma boa semana pro amor também. Ah, é? É. Com tudo no amor? Tudo bom. Ô, Libra, aproveite então, hein? Semana boa, bem próspera pra todos. Vamos ver a semana de escorpião? Os escorpiões estão numa semana de muito poder no trabalho. Ah, eles já vêm com ele. Já vai chegando, né? Escorpiano e Cepa. Todo mundo se interessa, né? E é semana de foco e muito poder no trabalho, né? Ah, é? São dias de muita energia também, só que também eles estão mais agressivos. Precisam evitar explosões de fúria durante essa semana. Tá. É, eles estão com a rotina muito intensa, o que pode fazer com que se sintam sobrecarregados. Devem buscar mais qualidade de vida também. E é aconselhável passar mais tempo em casa, com a família e descansar. Então, é o famoso tirar o pezinho do acelerador essa semana. Exatamente. Né? Até porque esse excesso de trabalho, o excesso, essa sobrecarga, gera um estresse e ajuda a pessoa a sentir com mais facilidade, né? É. Boa semana pra todos de escorpião. Vamos falar com o Sagitariano. O Sagitariano, essa semana tá ótima, Regina. Eles estão conectados com a espiritualidade. É uma semana favorável pra estudar, fazer o curso, planejar uma viagem, novos contatos também, boas conversas. Também é uma ótima semana pra lazer, namoro, diversão. Só precisam evitar impor as próprias regras para as outras pessoas, mas de resto está tudo bem. Tá. Então, quem tá de férias, né? O Sagitariano tá de férias essa semana, maravilhoso. Maravilhoso. Mais propício impossível. Muito bom. Boa semana pra você, do Sagitario. Capricórnio. A semana tá ótima também. Os Capricornianos estão mais profundos. São dias de possíveis transformações internas. Também estão com a rotina intensa e mais envolvidos com as pessoas. É uma ótima semana pra amor. Inclusive, são dias que os Capricornianos levam mais a sério o relacionamento afetivo. E eles estão mais leves, eles com eles mesmos. A semana tá ótima. Como essas mudanças internas estão acontecendo, seria uma semana boa também pra investir na espiritualidade? Com certeza. Capricorniano. Com certeza. Isso mesmo. Boa semana pra você de Capricórnio. Aquarianos. Os Aquarianos também estão bem. É uma ótima semana pra parceria, casamento, relacionamento de maneira geral. É uma semana de ótimos contatos, boas conversas. Só que são dias que pedem mais planejamento e daí pede pro Aquarianos se conectar mais com a espiritualidade. Tá. A diferença é que o Capricorniano, ele já tá nessa conexão com a espiritualidade. Tem alguma coisa que tá movimentando internamente e que já leva. Tá. E o Aquariano tem que buscar. Ah, tá certo. E pro amor? Tá tudo bem com o amor, tá tudo ótimo. É uma semana bem boa pra isso. Pra amor, namoro, diversão. Boa semana. Aquarianos, vamos finalizar com peixes? Os Pecianos estão muito intensos na rotina, precisam buscar mais qualidade de vida, também precisam tomar cuidado pra não ficar impondo a própria vontade pros outros e eles estão muito intuitivos. É uma ótima semana pra trabalho, também sentem mais clareza em relação aos objetivos de vida e os Pecianos estão mais sociáveis, profundos e desejam transformações. Tá certo. Muito bom. Tem alguém no quartinho escuro essa semana? Tem, o Virginiano. Ah, o Virginiano. O Virginiano. O que a gente já falou, né? É, eles estão no quartinho escuro, mas também é uma semana de muita intuição. É mais difícil pro Virginiano seguir a intuição do que a razão, mas a dica é que sigam a intuição. Tá. Procurar sair do quartinho escuro com a intuição. Tá no quartinho escuro, mas é uma boa semana pra se observar, pra perceber melhor o caminho que deve seguir. Então não é um quartinho escuro malvado, é um quartinho escuro mais introspectivo. Introspectivo. Reflexivo. Isso. De aprendizado. Com certeza. É bom. É bom. Certo. Uma ótima semana pra todos. Vamos agradecer também a Simone Fernandes, que é astróloga, acupunturista e também radiestesista. Vou deixar os contatos pra você. No Facebook, Simone Fernandes. E também lá no Instagram, arroba astralterapias. Astralterapias. Maravilha. Obrigada. É ótimo se encontrar de novo. Obrigada. Vamos te ver. Até a próxima, né? Boa semana pra você também. Vamos nos cuidar. Obrigada. Obrigada. Obrigada, viu?